O projeto de lei do vereador Paulo Gaspar institui zonas de desenvolvimento de inovação e tecnologia, também chamadas de zonas de sandbox regulatório. Essa lei que a gente chama de sandbox, ela vem autorizar o município a criar locais, zonas específicas com regulamentação diferenciada para favorecer a inovação e o empreendedorismo. Normalmente a gente conhece como as startups, que são empresas que trabalham com produtos de inovação tecnológica e nesse ambiente de novo marco regulatório, você por exemplo, o prefeito determina em uma determinada região da cidade, pode ser um bairro, pode ser uma rua e ali você vai ter um experimento. Então é uma espécie de laboratório que vai ser feito e nesse ambiente vai ter uma regulamentação diferenciada. Essa regulamentação, ela pode inclusive ser a nível de tributação e a nível trabalhista, se for o caso, por um determinado período para testar um determinado projeto, determinados produtos. O sandbox regulatório é uma iniciativa federal recente, mas que já foi implementada em outras cidades do Brasil. Seu nome, sandbox, vem do inglês e é uma referência às caixas de areia presentes nos parquinhos infantis, onde as crianças podem brincar livremente e os pais observar a distância. É uma analogia à forma como a própria iniciativa age sobre as empresas, com um afrouxamento de regras e redução de barreiras e burocratizações. Essa característica está impressa no artigo 4º do documento original, em que o vereador menciona que a lei vai se reger pelo princípio da liberdade no exercício de atividades econômicas. Também cita a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre essas atividades e defende uma agilidade no trâmite de processos administrativos aos quais o trabalho esteja vinculado. Hoje, como a tecnologia acontece de uma forma muito rápida e a nossa legislação é obsoleta e demorada, se não houver essa condição para uma empresa testar rapidamente seus produtos e colocar ela no mercado, acaba ficando para trás. É importante que tenha esse alvará de início, esse espaço aberto para que as empresas tenham mais liberdade e isso vai gerar empregos, empreendedorismo para a cidade e atrair empresas de tecnologia para Campinas, porque se o ambiente for aqui altamente burocrático e difícil para as empresas trabalharem, elas vão procurar outros municípios onde não existem essas restrições. A vocação que Campinas tem é impressionante e estamos entre os 10 primeiros PIBs do Brasil. Certamente é um terreno fértil para atrair todo esse tipo de inovação e essas empresas. O que é isso? 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 Obrigado.